A Polícia Militar de São Miguel do Guaporé realizou a prisão de Jackson da Silva dos Santos, principal suspeito do triplo homicídio ocorrido em São Francisco do Guaporé no último dia 15 de novembro. O caso que chocou a região segue sob intensa investigação. O crime brutal deixou três vítimas sem vida. Uma bebê de apenas oito meses de idade, uma criança de 11 anos encontrada sem vestimentas e uma mulher de 45 anos de idade mãe da menina. Além disso, o suspeito também feriu gravemente uma criança de apenas dois anos de idade, que segue sob cuidados intensivos em uma unidade hospitalar. A prisão do suspeito é vista pelas autoridades como um avanço significativo para a elucidação do caso. A Polícia Militar ressaltou que a captura do suspeito é fruto de um trabalho conjunto entre as equipes de inteligência e patrulhamento da corporação, além do auxílio da população local que indicou o possível paradeiro do suspeito. A Polícia Militar, com o apoio da população, quero ressaltar o apoio da população que denunciou no 190, a Polícia Militar montou um cerco próximo à BR-429 e conseguiu prender esse indivíduo que estava trazendo transtorno, trazendo ansiedade para a população aqui da nossa região, da população esta ordeira que estava com medo. Mas a Polícia Militar, desde o momento que ficou sabendo que esse indivíduo era o principal suspeito desse triplo homicídio, não cessou um minuto, uma hora sequer e hoje findou com a prisão desse indivíduo. Conforme o inquérito policial avança, a expectativa é que novos detalhes sobre as circunstâncias do crime e o envolvimento do suspeito sejam revelados. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e estabelecer a motivação do crime. Mais informações devem ser divulgadas nos próximos dias.